E deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Ou me vê chorar Ou me vê sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me fez chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado Paga as consequências Pode ser julgado Por um pecado de amor Se vai Jeff Tem que tomar mais uma depois dessa Sai cachorro Me perdoa mãe Tô sendo obrigado Mas pode Vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que me ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Eu não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor E eu não vou Me jeta esse tamborado Toma mais um antes que eu avar o vídeo Rapaz, não posso mais ainda não Deixa eu gravando aí Quem não chora, Fabi, compartilha nós Senão vocês não vão pro céu não Por um pecado de amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá